CAPÍTULO IV. DAS ATRIBUIÇÕES Artigo 16. São atribuições da União. Inciso I. Prestar assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos desta Lei. Inciso II. Contribuir para a capacitação continuada de pessoas e para o desenvolvimento das instituições vinculadas à Política Nacional de Mobilidade Urbana nos Estados, Municípios e Distrito Federal, nos termos desta Lei. Inciso III. Organizar e disponibilizar informações sobre o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana e a qualidade e produtividade dos serviços de transporte público coletivo. Inciso IV. Fomentar a implantação de projetos de transporte público coletivo de grande e média capacidade nas aglomerações urbanas e nas regiões metropolitanas. Inciso V. Vetado. Inciso VI. Fomentar o desenvolvimento tecnológico e científico visando ao atendimento dos princípios e diretrizes desta Lei, é Inciso VII. Prestar, diretamente ou por delegação ou gestão associada, os serviços de transporte público interestadual de caráter urbano. § 1º. A União apoiará e estimulará ações coordenadas e integradas entre municípios e estados em áreas conurbadas, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas destinadas a políticas comuns de mobilidade urbana, inclusive nas cidades definidas como cidades gêmeas localizadas em regiões de fronteira com outros países, observado o art. 178 da Constituição Federal. § 2º. A União poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios a organização e a prestação dos serviços de transporte público coletivo interestadual e internacional de caráter urbano, desde que constituído o consórcio público ou convênio de cooperação para tal fim, observado o art. 178 da Constituição Federal. Art. 17. São atribuições dos Estados. § 1º. Prestar, diretamente ou por delegação ou gestão associada, os serviços de transporte público coletivo intermunicipais de caráter urbano, em conformidade com o § 1º do art. 25 da Constituição Federal. § 2º. Propor política tributária específica e de incentivos para implantação da Política Nacional de Mobilidade Urbana, é § 3º. Garantir o apoio e promover a integração dos serviços nas áreas que ultrapassem os limites de um Município, em conformidade com o § 3º do art. 25 da Constituição Federal. § 3º. Parágrafo único. Os Estados poderão delegar aos Municípios a organização e a prestação dos serviços de transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano, desde que constituído o consórcio público ou convênio de cooperação para tal fim. Art. 18. São atribuições dos Municípios. Art. 1º. Planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como promover a regulamentação dos serviços de transporte urbano. Art. 2º. Prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços de transporte público coletivo urbano, que têm caráter essencial. Art. 3º. Capacitar pessoas e desenvolver as instituições vinculadas à política de mobilidade urbana do Município, é Art. 4º. Vetado. Art. 19. Aplicam-se ao Distrito Federal, no que couber, as atribuições previstas para os Estados e os Municípios, nos termos dos Art. 17 e 18. Art. 20. O exercício das atribuições previstas neste capítulo subordinar-se a, em cada ente federativo, as normas fixadas pelas respectivas leis de diretrizes orçamentárias, as efetivas disponibilidades asseguradas pelas suas leis orçamentárias anuais e aos imperativos da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2001. Art. 21. Abertos Fastestes Art. 21. Abertos Beelho